Seja bem-vindo a este canal se você ainda não é inscrito por favor considere a opção de se inscrever já estamos chegando a quase 10 mil inscritos ou até já chegamos neste vídeo mas este não é um vídeo para comemorar os 10 mil inscritos teremos sim este vídeo mas ainda não é o momento você sabe qual é a diferença entre um dvd a gravação de um show e um pocket show que também é a gravação de um show você sabe como que se faz quais são os equipamentos quais são as diferenças reais principalmente financeiramente falando de um projeto como um pocket e um dvd né no nosso vídeo de hoje eu vou abordar um assunto muito relevante principalmente para os artistas e principalmente para o momento atual que nós estamos vivendo que é entender a diferença entre esses dois produtos e a importância que esses produtos têm no mercado atual nós estamos vivendo o tempo da internet o tempo que as coisas são de consumo rápido ou seja o artista lança uma música hoje daqui a um mês talvez essa música nem passe mais na playlist do seu espectador né do seu ouvinte e todo o planejamento que há por trás de um lançamento musical hoje em dia foi se a época né foi acabou o momento acabou aquela época onde o artista ficava procurando um hit por quatro cinco meses um ano ou melhor foi a uma época que o artista estourava uma música e ficava por dois três quatro cinco dez anos trabalhando em cima da mesma música acabou esse momento acabou esse tempo exemplo é tive a poucos dias atrás agora um trabalho que eu participei que explodiu nacionalmente né uma questão de dois três dias estava conhecido nacionalmente com milhões de acessos nas plataformas digitais e hoje dependendo da situação as pessoas já nem lembram mais dessa música mas é culpa do artista que não escolheu a música certa é culpa do que na verdade não é culpa de nada é o mundo que mudou é o mundo que se retroalimenta de coisas novas todo dia e o artista tem que estar por dentro desse processo então hoje em dia quando o cliente vem até mim a gente passa por várias fases ao longo da nossa vida da nossa carreira seja a minha como diretor de fotografia ou seja propriamente o artista como um criador de conteúdo nós sempre estamos numa busca inserçante de entender o que cada cliente quer em cada momento por mais que sim tem artista que vai fazer o videoclipe ou acha que a melhor estratégia naquele momento é o nosso vídeo clipe mas nós não estamos vivendo pelo menos agora neste momento nós não estamos vivendo esta fase exemplo é lá durante aquele período de 2020 a 2022 naquele período mundial que nós passamos que eu não vou citar a palavra aqui no vídeo nós estávamos na fase das lives eu como trabalho nesse meio eu estava lá fazendo as lives fiz mais de 150 lives ao longo de dois anos então eu tive uma demanda muito grande porque eu entendi o mercado no começo é da demanda ou seja quando começou o problema por isso a importância do network conversando com as pessoas certas o joão da tec vídeo aqui disse para mim março o momento agora é live que são paulo já começou e eu tive um certo uma certa dificuldade de entender o que que isso significava naquele momento mas é eu não tive muito tempo para ficar tentando entender né foram três dias para decidir que eu tinha que investir além daquilo que já estava escorrendo né pelo pelo ralo por causa do problema mundial ou seja trabalhos que estavam agendados estavam sendo desmarcados cancelados pedindo reembolso e a gente sofreu e ainda sofre por causa de problemas gerados lá naquela época tanto é que aquele período me tirou totalmente do mercado que é o mercado dos eventos sociais o qual eu vim atuando fortemente por um bom período da minha vida e eu simplesmente parei abandonei porque eu tive muitos problemas de reembolso muitos problemas de cancelamentos e eu optei que aquilo não era o momento e me dediquei totalmente à música né as live sessions as lives enfim como você queira chamar bom mas vamos lá vamos falar do nosso período atual então foi as lives mas como a vinda das lives algumas coisas muito interessantes aconteceram por exemplo antigamente se eu pensar lá em 2019 eu não tinha estrutura alguma para fazer o que eu faço hoje tanto que o meu primeiro dvd de grande porte que eu executei eu lembro que eu tinha apenas quatro câmeras as demais era tudo a câmera do freelancer que eu contratava então era assim e era três câmeras de uma maneira duas de outra outras duas de outra e não tinha por exemplo nenhum tipo de monitoração não existia uma monitoração é simplesmente cada um por si a deus dará e fazia o que tinha que fazer e depois sabe aquela aquela velha conversa assim salva na edição era mais ou menos isso que acontecia obviamente que eu sempre estive atrelado a pessoas muito competentes e isso fazia com que eu tivesse um trabalho bem produzido bem captado mas aquele problema né de 2020 2019 2020 2021 2022 veio e trouxe um monte de benefícios trouxe muita coisa ruim sim para o mundo inteiro mas também trouxe benefícios que o que foi nós conseguirmos é nos adaptar esse mercado novo e principalmente construir né junto com outros parceiros uma estrutura a qual nos desse condições de fazer o que a gente faz hoje com custo muito interessante para o cliente final porque hoje em dia querendo ou não a estrutura que nós conseguimos angariar ao longo daquele período lá nos dá a possibilidade de termos tudo hoje né no caso a minha produtora MTZ filmes tem praticamente tudo que precisa 93 95 por cento do que precisa para fazer uma grande produção para gravar um dvd por exemplo com 10 câmeras 12 câmeras 16 câmeras que eu já fiz né ou agora poucos dias atrás eu não era o diretor mas participei de um projeto que no final das contas acabou com 19 19 câmeras rodando mas vamos lá vamos diferenciar o que que é um dvd de um podcast show de uma live session enfim cada um cada diretor nomeia esse produto final de uma maneira quando nós estamos falando de um dvd o dvd eu acho que ele tem toda uma história por trás ou seja esse artista eles ele tem que ter uma história com aquele local ele tem que ser bem visto pelo público bem visto que eu falo é arrastar pessoas para dentro desse desta gravação né né diferente de um pocket eu vou chegar lá nessa parte então ele tem que ele tem que conseguir ter um engajamento muito alto naquela cidade naquele local naquele evento então é fulano de tal ao vivo em tal lugar fulano de tal ao vivo enfim né ano tal ou seja ou é para marcar uma data 10 anos de carreira 15 anos de carreira 25 anos de carreira 20 anos de carreira ou 30 anos de carreira 25 anos de carreira 21 anos de carreira mupo de carreira 20 anos de carreira pior e 30 anos de carreira 20 anos de carreira 21 anos de rodando pelo khaki e filho de fantasma seja capacidades de iluminação, isso é muito importante, a cenografia, o cenário, a composição fotográfica que você vai colocar para imprimir nesse DVD, isso é muito importante no processo DVD, então isso começa a acumular aquela nossa escadinha de custos e um DVD acaba se tornando um projeto que muitas vezes acaba sendo inviável para quem está começando ou para quem está fazendo o seu primeiro projeto, então o DVD tem essa questão mais onerosa no mercado e querendo ou não, isso traz custos muito maiores, então nós diferenciando que o DVD é para momentos especiais, para marcar uma data, para marcar uma região, agora eu explodi a minha música, estou estourado, por exemplo, vou usar como exemplo aqui no Paraná, eu vou lá e vou fazer um DVD no Paraná para marcar aquele momento ou até mesmo para mudar a minha fase, eu estourei aqui na minha região, no sul do país, no Rio Grande do Sul e a partir de agora eu vou entrar em uma nova fase, então fulano de tal ao vivo em Goiânia para o Brasil, isso acontece e muito e normalmente esses produtos têm um custo muito mais elevado do que propriamente um Pocket Show, por causa de tudo, estrutura, construção de um cenário pré, tu tem que ter uma cenografia muito boa, tu tem que ter um style para te preparar roupa, tu tem que ter um, enfim, é um produto muito maior com custo muito mais elevado, tu vai ter que ter talvez uma unidade móvel de áudio, uma unidade móvel de vídeo, isso tudo num DVD, para que tu tenha uma estrutura mais confortável, uma estrutura de monitoração muito melhor, DVD. Agora vamos então para o Pocket Show e este é o produto do momento, o DVD para momentos especiais, para datas que precisam ser frisadas, marcadas e para troca, principalmente para troca de fase do artista, o artista quando ele precisa mudar a fase, ele vem trabalhando com uma linha, com uma linha até de cachê ou de produto em si e quando ele vai mudar de fase, ele faz esse DVD e traz o seu novo show, seu novo layout, a sua nova cara, digamos assim. E o Pocket Show serve para nós alimentarmos as redes sociais constantemente, porque a constância, a constância que é necessária hoje em dia para os tempos atuais na internet é muito, muito diferente de um ano atrás, por exemplo. Hoje o artista, ele tem que entender que para ele ter algum tipo de relevância, seja ele grande, pequeno e principalmente para os pequenos e médios, que ele só vai conseguir começar a engajar dia após dia, porque essa construção... que vem para cá, vem para cá, vem, pula. O artista só vai conseguir engajar dia após dia regando, plantando. Então ele está colocando semente todo dia e daqui a pouco o Puff acontece e uma música acontece. E aí entra o Pocket Show. Por que o Pocket Show é mais barato? Porque ele consegue fazer o seguinte, tu consegue colocar, por exemplo, vamos supor, aqui estou nos fundos da minha casa agora, aqui no fundo da minha casa, se eu iluminar ali com uma luz cênica o fundo ali, colocar alguma coisa de jardim, luz de jardim, eu já consigo fazer a produção de um Pocket Show. A luz de fotografia é muito mais fácil, eu, por exemplo, tenho a luz de fotografia para uma coisa menor, tenho lâmpadas como 600 watts, 300 watts, um monte de 60, então eu consigo trazer uma luz de fotografia mais em conta, não sendo necessário contratar uma empresa especializada para iluminar uma boca de palco gigantesca de 40, 50 metros. Então o Pocket Show serve para gerar conteúdo rápido, para te disponibilizar rápido. Ah, mas eu vou investir num Pocket Show agora e vou investir no outro ano que vem. Eu não acredito que seja a estratégia correta, eu acho que o Pocket Show funciona assim, vamos gravar seis faixas, oito faixas, para nós lançarmos ao longo de seis meses e daqui a seis meses a gente faz outro, que o mercado vai mudando, se atualizando e não existe mais esse negócio de lançamento programado de três em três meses, de quatro em quatro meses, cinco em cinco meses. Me desculpe os meus clientes e artistas que acham que, ah, porque a minha música deu certo neste momento, agora eu vou ficar um ano, um ano e meio esperando para lançar uma outra. Me desculpa, tu vai ficar para trás. A música pode continuar dando fruto, sim. Quer um exemplo? O Gustavo Lima estoura todas as músicas que lança. Todos os clipes, videoclipes que o Gustavo Lima lança, estouram. E nem por isso ele deixa de produzir um conteúdo por mês. O que produtos regionais querem inventar a roda, sendo que artistas nacionais já estão dizendo este aqui é o caminho que precisa seguir? O Pocket Show hoje, vamos supor, o cliente vem fazer um clipe comigo assim, aí eu ouço a música e pergunto assim, como é que tu está de repertório? Ah, eu tenho quatro, cinco músicas, mas essa aqui é melhor. Por que tu não pega então? Em vez de investir este valor, valor X, que às vezes é o meu valor inicial para a produção de um clipe, porque o clipe vai depender muito de roteiro, logística, locação. Às vezes tu leva dois, três dias para produzir um clipe e o custo que este clipe te consumiu é praticamente o custo de um Pocket. Ou às vezes o preço de dois videoclipes, eu estou falando a minha realidade, de dois videoclipes é o preço de um Pocket Show. E dentro desse Pocket Show, onde nós vamos gravar todo num cenário único, com a mesma luz, com a mesma estrutura, tu produz seis, oito faixas e tu tem conteúdo para seis meses, sete meses. Então esta é a grande diferença, o Pocket Show serve para isso, para te ter coisas mais simples, mais intimistas, porque tu convida amigos, a maioria dos Pocket Shows que eu tenho feito nos últimos dias, eles são especificamente convidados amigos. Eu fiz dois, esta semana que eu estou gravando esse vídeo, eu fiz dois conteúdos, um na quarta e um na sexta-feira. E esse material deles vai servir para alimentar suas redes sociais ao longo de seis meses, sete meses. Após isso, o artista tem que pensar em fazer algo diferente ou fazer um novo Pocket Show. Vamos supor, tu gravou um Pocket Show e deste Pocket Show uma música se destacou mais do que as outras. Aí sim, tu pode até produzir um videoclipe roteirizado, pensando em agregar mais, trazer mais valor àquele produto específico que se destacou mais. Na semana que vem eu tenho a produção de um DVD, aí é um DVD, com cenário de DVD, com boca de palco de DVD, com iluminação de DVD, com light design, com cenário, tudo. Mas aí é para marcar uma carreira, uma história, uma virada de chave, um tempo, 10 anos de carreira. É importante nós termos essas datas marcadas, 10 anos de carreira, 15 anos de carreira, 20 anos de carreira. Mas nesse meio tempo, tu não pode ficar esperando as coisas acontecerem. Porque, sinceramente, hoje quem ficar esperando as coisas acontecerem, simplesmente vai ver, como se diz aqui no Sul, não sei se Brasil afora se fala isso, o bom de passar. E quando ele vê, a última janela do último vagão está a segundos de passar. Então esta é a realidade atual do momento, este é o momento que nós estamos vivendo. E os artistas que não entenderem isso estão fadados ao fracasso ou ao esquecimento, para não ser tão pesado falar de fracasso. E uma outra coisa importantíssima, que eu não vou citar aqui, mas eu tenho parceiros que vão falar sobre isso, até porque a empresa deles é especializada. Eles me contrataram para fazer um trabalho de artistas da empresa deles essa semana. E eles vão falar no próximo vídeo sobre isso. Sobre a importância das plataformas digitais. O quanto isso hoje é importante, o quanto é importante dominar as plataformas digitais. Não é um assunto que eu domino, eu sei por cima, mas eu sei que é o seguinte, hoje em dia o artista tem que começar a entender que as plataformas digitais, com aquele conteúdo que nós geramos lá no Pocket Show, também é monetizado. E que esse valor vai retornar. E ele é eterno, esse clipe é eterno. Por mais que eu produza um clipe hoje, que pode não dar aquele resultado específico, ou um Pocket Show com oito faixas, pode não dar o resultado que eu esperava naquele momento, daqui a cinco anos, do nada, aquilo pode simplesmente acontecer. Então é uma coisa com um E de eterno. Nós vamos ficar lá com aquele material na internet, produzindo e gerando, que seja pouco ou muito, eternamente. Eu tenho vídeos, por exemplo, que eu gravei aqui no canal, que tem cinco, seis anos, que são horríveis, que eu não consigo nem olhar, que continuam monetizando até hoje. É pouquinho, não paga nem a energia. E o tempo que eu tiro para editar, é, mas é um ad eterno. Está gerando uma receita eternamente. Então, o artista tem que entender a importância das plataformas digitais hoje. Tem artistas no Brasil hoje que não estão mais nem focados em shows. Eles não estão focados em vender shows para casas noturnas. Eles estão mais focados para vender shows para feiras, grandes produtos. E foco total em produção de conteúdo para a rede social, sabendo que o maior retorno vem da rede social. E aqueles shows de feiras, de prefeituras, de grandes eventos, vem só para completar essa receita financeira que, de alguma maneira, foi gerada através da rede social. Exemplo, que é um grande exemplo, eu acho que o maior de todos do Brasil, Zé Felipe, o maior produtor de conteúdo junto com a sua esposa do Brasil. Ninguém produz tanto conteúdo quanto Zé Felipe. Ninguém monetiza tanto quanto. Claro, depois tem outros produtos como Gustavo Lima, Anitta. Mas o Zé Felipe é um que praticamente não toca em shows pequenos, a não ser feiras. E o negócio é um negócio praticamente online, tanto ele quanto a sua esposa. Então, produtos como este tem que ser observados. Ah, mas eu não gosto de Zé Felipe, eu não gosto de Anitta. Ok. Gosto é uma coisa que não se discute. Você tem o seu, eu tenho o meu. Mas agora, nós olharmos para algo que acontece, que dá certo, e nós ignorarmos pelo simples fato que nós não gostamos, aí é um pouco difícil. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. e se você gostou, por favor, se inscreve aqui no canal. Eu acredito que no nosso próximo vídeo, a gente vai trazer um conteúdo falando sobre os 10 mil inscritos, quanto tempo eu levei para chegar, o porquê que demorou tanto tempo, e porquê que foi tão rápido depois de um certo período. Enfim, um conteúdo para a gente trazer com calma, explicar, agradecer. Mas enquanto isso, comenta aqui embaixo, porque o teu comentário, ele é muito importante. E até o nosso próximo vídeo.